A polícia investiga um crime que aconteceu dentro do metrô no Recife. As imagens das câmeras de segurança flagraram o assassinato de um homem. O autor dos tiros fugiu pelos trilhos. A vítima aparece sentada de costas para a câmera. Do outro lado estão três rapazes. Eles são conhecidos deste homem que aparenta embriaguez. Segundo testemunhas, a vítima dá risada da situação do homem. Os dois começam a discutir. Neste momento, um dos rapazes, que seria filho do homem embriagado, se levanta, sai do vagão e volta armado. Ele dispara duas vezes. A vítima tenta correr, mas morre ainda dentro do metrô. A vítima é Cláudio Marques, filho de 30 anos. Ele trabalhava como segurança do trabalho e voltava para casa depois do expediente, quando foi assassinado. A polícia usa as imagens do circuito interno do metrô para identificar e prender o suspeito. Dentro do vagão, onde aconteceu o fato, o homicídio, tinha câmeras e conseguimos, através dessas câmeras, obter imagens boas. É possível quem conhece o autor identificar e ajudar a polícia na captura do mais rápido do suspeito. O crime aconteceu na última sexta-feira. As imagens foram divulgadas hoje. A polícia oferece recompensa de R$ 2 mil a quem der informações sobre o paradeiro do suspeito.